Vamos falar da vitória do Paraná pra cima do Iguaçu, lá em União da Vitória. 1 a 0 o Tricolor, um resultado magrinho, mas importantíssimo, porque o Paraná segue vivo na divisão de acesso. O gol do Paraná foi marcado pelo Giovani, um golaço, meio bicicleta, meio voleio. A narração na Transamérica é do Marcelo Facchinello. Aqui tem falta pro time do Paraná, intermediária, ofensiva, bem rente, a linha lateral lá pela direita de ataque do time Tricolor. João Gabriel sinaliza, pede a movimentação, que alguém na grande área. Os zagueiros chegam, vai pintar levantamento na área do Iguaçu, bateu o João Gabriel, a bola vem viajando, toca ele cabeça pro gol, Léo Lopes! O rebote de bicicleta, golaço! Gol! Gol! Giovani! O zagueirão pinta uma obra-prima do Antioquo Pereira. Depois da primeira jogada, cabeçada forte, a queima-roupa, Léo Lopes defendeu, defesaça, a bola sobrou, ficou viva alta na grande área. O Giovani não quis saber, meteu e emendou uma bike! Um golaço do Paraná! Paraná, na marca de sete minutos do primeiro tempo do jogo, abre o placar do Antioquo Pereira. Giovani, camisa número três, zagueirão foi pra rede, marcou um belo gol, um lindo gol pra abrir o placar em união da vitória. Paraná, sai na frente, põe a primeira do tricolor lá dentro, Giovani! Paraná 1, Iguaçu, zero tricolor, tá vivo Jairo Júnior! Tá vivo, Fachina! Tá aí a narração do Marcelo Fachinello pro gol da vitória do Paraná, o único gol do jogo de ontem, 1x0 tricolor pra cima do Iguaçu. Team Ultrafibra, aproveite a ultra velocidade de 300 mega por apenas 92,70 por mês e tenha a melhor banda larga do Brasil na sua casa. Assine agora! Paraná, Paraná conseguiu o que precisava, Juninho, venceu e segue vivo na divisão de acesso, vai pras duas últimas rodadas com chance de classificação. Era importantíssimo, né? Era fundamental o Paraná vencer, Porto, porque ele se manteve vivo nessa disputa, se o Paraná não tivesse vencido com a SUS, tivesse perdido o jogo, hoje o Paraná estaria eliminado. Isso porque o Apucarana venceu nessa rodada e a vitória do Apucarana acabaria eliminando a equipe do Paraná, o Apucarana bateu o Toledo por 1x0. Então era fundamental o Paraná vencer pra continuar com chances. Teve outros resultados na rodada que também foram interessantes, sobretudo o PSTC, o PSTC passa agora a ser o alvo, né? O PSTC é o quarto colocado neste momento com 11 pontos, um a mais do que o Paraná. O PSTC perdeu para o Patriotas, jogando em Alvorada do Sul e agora passa a ser o principal alvo da equipe tricolor. É claro, ainda dá pra alcançar o Apucarana Esportes, também dá pra alcançar o Andraus que é o vice-líder, mas muito provavelmente o Paraná vai beliscar ali ou vai tentar beliscar essa quarta vaga. Isso porque já tem confronto direto, né? E aí é importante que a gente diga. Já na próxima rodada tem um confronto entre Andraus e Apucarana. São duas equipes que estão dentro do G4. O Andraus é o vice-líder, 15 pontos. O Apucarana tem 16. Se o Andraus vencer esse jogo, vai a 18 pontos e aí o Paraná não pode mais alcançar o Andraus. E o Apucarana fica com 13. O Paraná poderia ainda alcançar o Apucarana nesses dois jogos que restam. Por que é importante falar sobre esse jogo, Porto? Porque na última rodada o Andraus enfrenta o PSTC. Então é importante que o Andraus vença o Apucarana nessa rodada, já confirme a sua classificação, pra que na última rodada o Andraus vá tentar, né? Pelo menos, aliás, perdão, fiz uma confusão aqui. É importante que haja um empate ou até uma vitória do Apucarana, pra que na última rodada o Andraus tenha que complicar o jogo pro PSTC. Vencer ou até empatar. Porque o PSTC, repito, passa a ser o alvo do Paraná. Se o Andraus perder o jogo pro Apucarana, o Apucarana vai 16 pontos e o Andraus com 15. O Andraus ainda não estará totalmente confirmado e ainda briga, né? Pelo menos ali por uma segunda colocação. E aí enfrenta o PSTC tendo que vencer. Porque se chegar na última rodada o Andraus já classificado e com a segunda colocação garantida, é um jogo que pra ele passa a não ter muito interesse. E aí pro PSTC é bom. O PSTC enfrentaria o Andraus sem muito interesse nesse jogo. Então o Paraná precisa vencer a equipe do Oralcária, chegar aos 13 pontos e torcer por um tropeço da equipe do PSTC nessa próxima rodada. O PSTC na próxima rodada enfrenta o Toledo, fora de casa. Mas o Toledo tá numa situação muito difícil, né? O Toledo tem três pontos, são quatro a menos do que o Grêmio Maringá, que é o seu principal concorrente ali, o seu confronto direto, vamos dizer assim, concorrente direto, pra não ser rebaixado. Então assim, é difícil da gente acreditar que o Toledo vai conseguir segurar a equipe do PSTC. Então contando aí com uma vitória do PSTC nessa próxima rodada, a última rodada é que vai definir tudo. E na última rodada o Paraná enfrenta o Patriotas e a equipe do PSTC, repito, a equipe do Andraus. Então tem muita coisa ainda a acontecer, mas o Paraná tá vivo, tá na briga e com grandes chances, né? Com uma boa chance, eu diria, na verdade, de buscar ainda essa classificação. Sobre o jogo, Porto, o Paraná até fez um primeiro tempo mais equilibrado, conseguiu sair na frente do placar, depois permitiu muito campo pra equipe adversária e no segundo tempo, praticamente só o Iguaçu jogou. O Iguaçu teve as melhores chances, obrigou o Felipe a fazer boas defesas, obrigou a defesa do Paraná a trabalhar bastante, mas o Paraná conseguiu suportar a pressão e não sofrer o gol. Teve toda a polêmica lá no final da partida, com expulsões de jogadores que já haviam, inclusive, sido substituídos. O Luiz Roberto foi expulso do lado do Paraná, o Liliu também foi expulso. Teve muita confusão, teve briga, confronto entre torcidas. Um torcedor, inclusive, do Iguaçu, ficou gravemente ferido por uma suposta pedra atirada por torcedores do Paraná. Os torcedores do Paraná ficaram um tempão na cidade, lá na delegacia, pra prestar depoimentos, depois foram liberados. Isso, inclusive, pode gerar algum problema na sequência. Paraná pode ser denunciado mais uma vez, correndo o risco de ser punido e não ter público, né, nas fases seguintes, caso se classifique. Enfim, foi um jogo com muita emoção, mas também, lamentavelmente, com confusão fora de campo, dentro de campo e também fora de campo, mais uma vez, com confusão na arquibancada. Sobre o jogo é isso, Porto. Não foi um bom jogo do Paraná, mas fez o mínimo necessário. Tinha que vencer de qualquer jeito. Venceu, tá vivo, ainda é uma situação delicada. Mas vai pras duas últimas rodadas, pelo menos pra essa próxima rodada, ainda com chances de classificação, Porto.